O caminho do sucesso não é o mesmo para todos. Enquanto alguns parecem ter sido destinados a alcançar seus objetivos, outros precisam ralar, sofrer, sangrar e passar pelo inferno para atingir seus maiores sonhos. Apesar do sofrimento, quando finalmente chegar o momento dele no topo, ele vai estar mais forte do que nunca e será ainda mais difícil para alguém tirá-lo de lá. E um dos melhores exemplos de grandes sonhadores que tiveram que percorrer um duro caminho rumo ao topo é o brasileiro Charles Oliveira, mais conhecido como Charles Dubronx, o menino da favela que passou pelo inferno e ascendeu no topo da maior organização de MMA do mundo. E hoje, em mais um vídeo de histórias, você vai conhecer um dos maiores exemplos de perseverança e superação da história do UFC. Conheçam agora a história de Charles Dubronx. Filho de Osana Oliveira e Francisco Antônio, Charles Oliveira da Silva nasceu em Guarujá, no litoral do estado de São Paulo, onde morava com sua humilde família, próximo à favela Vicente de Carvalho. Porém, Charles não via muito seus pais, já que sua mãe, que trabalhava de faxineira numa escola, e seu pai, que trabalhava na feira e no matadouro, passavam praticamente o dia inteiro trabalhando, acordando às quatro e meia da manhã e só voltando para casa de noite. Dessa forma, Charles tinha mais contato com sua avó e suas tias, que cuidavam dele e de seu irmão Hermeson, até seus pais voltarem do trabalho. Por causa do ambiente em que viviam e das mais influências que seus filhos poderiam ter, Osana sempre insistiu em colocar seus filhos para praticar esportes dentro da comunidade, principalmente o futebol. Mas a vida de Charles nos esportes sofreu uma pausa quando o brasileiro teve um sopro no coração e foi diagnosticado com reumatismo no calcanhar. Charles passou por uma série de tratamentos durante dois anos, mas os médicos disseram que, de qualquer forma, o menino não teria uma vida normal e não seria capaz de praticar esportes. Além disso, Charles sofria de sérios problemas de vista, conseguindo enxergar apenas 50% de sua visão sem os óculos. Mas essas notícias não agradaram muito o jovem Charles, que decidiu continuar a sua vida nos esportes. Aos 12 anos, Charles fez amizade com os filhos de uma família que havia alugado uma casa perto da sua. E o Paulo, o pai dos amigos do Charles, seria o homem que o apresentaria à modalidade que o consagraria, o jiu-jitsu. Sob a tutela do mestre Roger Coelho, Charles e seu irmão Hermeson começaram suas vidas na arte suave. Apesar do que os médicos diziam, Charles mostrou um talento notável na arte marcial, a ponto de vencer seu primeiro campeonato como faixa branca em 2003. Vendo o sucesso dos filhos, Francisco e Osana faziam de tudo para conseguir o dinheiro necessário para ingressar Charles e Hermeson nos campeonatos de jiu-jitsu. Desde a fazer rifas, até a vender lanches e catar latinhas e papelão nas ruas para poder vender. Aos 14 anos de idade, Charles sofreu uma grande perda. Paulo, o homem que o apresentou ao jiu-jitsu, acabou morrendo baleado. A morte de seu tio Paulo mexeu com a cabeça de Charles e toda a sua família. Mas como uma homenagem, o jovem conseguiu seguir em frente com sua carreira na arte suave, a ponto de se tornar campeão estadual na modalidade. Após alguns anos, Charles e seu irmão ingressaram na academia do Jorge Patino, mais conhecido como Macaco, que além de treinador, era lutador profissional de MMA. Só que apesar do amor dos irmãos Oliveira pelo jiu-jitsu, o Macaco serviu como ponte para que Charles tivesse seu primeiro contato com os treinos de MMA. E com 17 anos de idade, ele fez sua primeira luta de MMA amador, vencendo Rui Machado no dia 3 de novembro de 2007. Charles resolveu seguir em frente com o MMA, porém contava apenas com o apoio de seu pai e de seus treinadores, já que sua mãe era totalmente contra essa nova empreitada de seu filho, embora respeitasse sua motivação. No início de 2008, um atleta da equipe do Macaco estava escalado para competir no torneio do Predador FC, o evento de MMA profissional em São Paulo. Só que faltando pouco tempo para o evento, o atleta sofreu uma lesão no pulso e teve que ser retirado da luta. O Macaco então garantiu ao evento que iria escolher alguém da sua academia para ser o substituto. E para a surpresa de toda a sua equipe, o escolhido do Macaco foi o franzino Charles Oliveira. O problema era que esse torneio seria disputado nos meio médios, categoria até 77 quilos, e o Charles pesava um pouco mais de 70 quilos. Sem falar que seu adversário, Jackson Pontes, era o grande favorito para vencer o torneio, enquanto o Charles, por ter aceitado a luta de última hora e pela desvantagem física, era o Franco Azarão. Mas é como dizem, só o Jiu-Jitsu salva. E no dia 15 de março de 2008, em sua primeira luta de MMA profissional, Charles Oliveira finalizou o Jackson Pontes em apenas dois minutos do primeiro round. Além de ganhar a primeira luta, Charles também ganhou o apelido que o acompanharia pelo resto da carreira, do Bronx, que nada mais era do que um trocadilho interno que ele tinha com seus amigos, onde ele comparava a região humilde em que vivia com o bairro Bronx, de Nova York. Para ele, a favela Vicente de Carvalho era como o Bronx. Charles da favela, Charles do Bronx. Após vencer Pontes, Charles avançou no torneio e levou vantagem por possuir um Jiu-Jitsu muito superior a qualquer outro competidor, vencendo a semifinal e a final da mesma forma, nocaute técnico com golpes no solo. Em sua primeira noite como atleta profissional de MMA, Charles já era campeão do GP do Predador e ganhou um prêmio de 3 mil reais. Charles usou o dinheiro que ganhou no evento para ajudar sua família e para comprar o seu primeiro videogame, um Nintendo. Vendo o sucesso e o dinheiro para ajudar sua família que conquistou em suas primeiras lutas, Charles decidiu focar seus esforços no MMA. Muitas vezes, o evento não conseguia pagar as passagens de ida e volta do Paulista. E por isso, seus amigos, família e outros moradores da comunidade tentavam juntar dinheiro da forma que podiam para pagar as viagens do Charles. E esse dinheiro foi muito bem investido, pois ele venceu mais 4 lutas seguidas, todas por nocaute ou finalização, e ganhou a oportunidade de competir pela primeira vez em um evento internacional, enfrentando Dom Estanco pelo cinturão peso leve do Ring of Combat, um evento bastante conhecido nos Estados Unidos e que revelou muitos talentos para o UFC. Em apenas 3 minutos do primeiro round, Charles aplicou um mata-leão em estanco e venceu a luta mais importante de sua carreira até então, pois foi essa luta que o colocou no campo de visão do UFC. Charles voltou para o Brasil, onde venceu mais 4 lutas, aumentando seu cartel para a notável marca de 12 barra zero, 12 vitórias e nenhuma derrota, e isso com apenas 21 anos de idade. E por isso, ele passou a ser considerado como uma das maiores revelações brasileiras. E aí, em meados de 2010, Charles recebeu uma ligação de seu treinador, o Macaco. Sem acreditar no que estava ouvindo, o brasileiro foi às lágrimas com a ligação. Seus pais chegaram para ele e perguntaram, o que aconteceu? Ainda com os olhos cheios de lágrimas, Charles olhou para os seus pais e disse, nosso sonho aconteceu, eu vou lutar no UFC. Marcado para o dia 1º de agosto de 2010, o UFC Live Jones vs Matsushenko serviu como palco para a estreia de Charles Dubronx no UFC, lutando no peso leve e carregando o apelido de O Cara do Jiu-Jitsu. Charles foi escalado para enfrentar Darren Elkins na segunda luta do card preliminar. E parece que o único que não ficou sabendo do jiu-jitsu do brasileiro foi o Elkins, que logo de início aplicou uma queda e colocou o brasileiro para baixo. Erro fatal. Charles encaixou um triângulo, depois passou para a chave de braço e em apenas 41 segundos de luta, forçou seu adversário a bater em desistência. E assim, Charles fez sua estreia relâmpago no UFC, fazendo jus ao apelido Cara do Jiu-Jitsu e ainda faturando um bônus de 50 mil dólares por ter a melhor finalização da noite. E a partir desse dia, a longa jornada de Charles Dubronx, o mau topo do MMA, havia começado. Vendo que Charles estava fazendo jus às expectativas, o UFC resolveu agendar um duelo de promessas entre o brasileiro e o mexicano Efraim Escudeiro, campeão da 8ª edição do The Ultimate Fighter. O problema é que o escudeiro não conseguiu bater o peso da categoria, ficando quase 3 quilos acima do limite. O UFC disse que poderiam tentar remarcar a luta, mas Charles resolveu lutar mesmo com a desvantagem de peso. E mesmo com dificuldades, o brasileiro conseguiu a vitória por finalização no terceiro round, faturando mais um bônus de finalização da noite e ainda uma parte da bolsa de escudeiro, por ele não ter batido peso. Com duas vitórias no UFC e um cartel invicto, Charles já estava começando a ganhar cada vez mais reconhecimento. E assim ele foi escalado para o maior desafio de sua carreira até então. No card principal do UFC 124, Charles Dubronx enfrentaria o americano Jim Miller, o melhor e mais completo adversário que o brasileiro já enfrentou. Muitos dos seus técnicos estavam receosos com esse combate, mas Charles decidiu fazê-lo mesmo assim, já que uma vitória contra Miller seria de vital importância para sua carreira. Só que ainda no primeiro round, o cara do jiu-jitsu foi surpreendido e finalizado por uma chave de joelho, sofrendo assim a primeira derrota de sua carreira no MMA. O revés foi um grande baque para o brasileiro, mas ele voltou a competir seis meses depois, enfrentando Nick Lentz em junho de 2011. E essa foi a primeira polêmica da carreira do Charles. Durante o segundo round, Charles acertou uma joelhada na cabeça de Lentz enquanto ele estava com três apoios no chão. Ou seja, o golpe foi ilegal. O árbitro não interrompeu na hora, mas o replay confirmou que de fato havia sido um golpe legal. E dessa forma, a luta ficou sem resultado. Insatisfeito, Charles voltou a lutar apenas dois meses depois, enfrentando o notório Donald Cowboy Cerrone, um atleta muito experiente, muito perigoso e talvez um desafio ainda maior do que o de Miller. Na luta, Charles sentiu pela primeira vez como é estar diante de um atleta de alto nível e percebeu que existia uma enorme diferença de força entre os dois. O Cowboy parecia que nem sentia os golpes do brasileiro. E assim, no dia 14 de agosto de 2011, ainda no primeiro round, Charles Dubronx foi nocauteado pela primeira vez ao sofrer a segunda derrota de sua carreira. E agora, a jovem promessa se encontrava em uma situação delicada. Sem vencer a três lutas, uma nova derrota poderia acarretar na demissão do brasileiro do UFC. Charles precisava fazer mudanças em sua carreira. E após sentir a diferença de força lutando contra o Cowboy, ele decidiu que a melhor coisa a se fazer era descer de peso, passando a lutar na categoria dos penas, até 66 quilos. Em 2012, a nova fase de Charles começava no peso pena, com ele finalizando em sequência os americanos Eric Wisely, onde aplicou a primeira chave de panturrilha da história do UFC, e Jonathan Brookings, com mais um bônus de finalização da noite. Com as duas vitórias seguidas, Charles afastou as chances de ser demitido. Só que aí, os problemas de Charles no peso pena começaram a aparecer. O corte de peso estava muito mais difícil do que antes, e em sua primeira luta contra um atleta de alto nível do peso pena, o paulista não conseguiu bater o peso da categoria, e foi novamente nocauteado no primeiro round, dessa vez pelo veterano Cub Swanson. Apesar da derrota, Charles não deu passos para trás, e em sua próxima luta, ele teve a chance de enfrentar pela primeira vez um ex-campeão do UFC, o americano Frank Edgar. E no card principal do UFC 162, em julho de 2013, Charles do Broncos lutou de igual para igual com Frank Edgar, naquela que foi premiada como a melhor luta da noite. Edgar venceu o combate por pontos, mas Charles caiu de pé por ter feito uma grande luta, mostrando que estava evoluindo cada vez mais no UFC. O brasileiro manteve a cabeça de pé e venceu as próximas duas lutas, contra Andy Ogle e Hatsuki Ryok, ambas por finalização, e recebeu o bônus de performance da noite nas duas lutas. Mas na sequência, em sua luta contra Jeremy Stephens, os problemas com o corte de peso voltaram a aparecer, já que ele não conseguiu bater o peso pela segunda vez na carreira. Mesmo assim, ele teve uma boa performance, e venceu Stephens por decisão unânime. Em seguida, ele conseguiu um segundo encontro contra Nick Lentz, que também desceu para o peso pena. E dessa vez, em uma luta bem mais acirrada do que a primeira, Charles conseguiu finalizar Lentz no terceiro round com uma guilhotina. Agora, sem perder há quase dois anos, a quarta vitória seguida catapotou Charles para a sétima posição do ranking dos penas. Agora, ele estava mais perto do que nunca de uma disputa pelo cinturão, e sua próxima luta seria crucial para ele conseguir essa façanha. Ele foi escalado para enfrentar Max Holloway, o quinto colocado do ranking, em agosto de 2015, uma vitória que poderia colocar Charles na elite da categoria dos penas. Só que durante a preparação, o brasileiro sofreu uma estranha lesão no pescoço. Como não parecia nada muito grave, ele tratou apenas de tomar alguns analgésicos para a dor, sem saber que, na verdade, o problema ainda não tinha sido resolvido. E durante a luta contra Holloway, a lesão voltou à tona após Charles tentar uma queda. Só que dessa vez, algo ainda mais bizarro aconteceu. O brasileiro ficou com toda a parte esquerda do corpo dormente, sem conseguir se mover. Sabendo que estava fora do combate, Charles desistiu da luta e Max Holloway saiu vencedor por nocaute técnico. Charles se recuperou da lesão, mas a derrota foi um grande retrocesso, principalmente nesse momento da carreira, quando ele estava tão perto de uma disputa pelo cinturão. Mas o brasileiro conseguiu se recuperar da derrota, vencendo o Miles Jury no primeiro round quatro meses depois, mantendo sua sétima posição no ranking. Entretanto, antes da luta, Charles falhou mais uma vez na pesagem, a terceira vez que ele não bate o peso pena, e os dirigentes do UFC já estavam bem atentos a essa situação. Depois disso, Charles só voltaria a lutar em agosto de 2016, quando teve a sua segunda oportunidade contra um ex-campeão do UFC, dessa vez o americano Anthony Petz, que estava fazendo sua estreia no peso pena. E infelizmente, o brasileiro sofreu uma nova e amarga derrota, sendo dominado por Petz nos dois primeiros rounds e terminando finalizado pelo ex-campeão no terceiro. Afastado da chance pelo título, Charles voltou a lutar em dezembro de 2016, contra Ricardo Lamas. E pela quarta vez, o brasileiro não bateu o peso da categoria dos penas. Só que agora ele ficou mais de quatro quilos acima do limite, superando até mesmo o limite da categoria de cima, o peso leve. Lamas ainda aceitou fazer a luta, mas aquela havia sido a gota d'água para o UFC. Perdendo ou ganhando, Charles sabia que aquela seria a sua última luta no peso pena. Ele teria que subir de categoria. E infelizmente, o brasileiro sofreu mais uma derrota por finalização. Sendo forçado a bater em desistência pela segunda vez seguida, Charles começou a ganhar a má fama de ser um lutador fraco, um cara que sempre desiste quando as coisas apertam. Distante do cinturão e praticamente expulso da categoria dos penas, já estava na hora de uma nova renovada na carreira. E sua reestreia no peso leve poderia ser a primeira página desse novo capítulo. Maior, mais forte e mais saudável do que nunca, Charles Dubronx ganhou massa muscular, passou por um corte de peso mais tranquilo e voltou ao peso leve diante do ex-campeão do Bellator, Will Brooks, no card principal do UFC 210, em abril de 2017. Em uma excelente performance, o brasileiro finalizou Brooks no primeiro round e parecia que uma nova era havia começado em sua carreira. Só que aí, na luta seguinte contra o americano Paul Felder, em dezembro do mesmo ano, o brasileiro sofreu um novo atraso. Após cansar, tentando impor sem sucesso o seu jiu-jitsu, Charles levou uma dura cotovelada no solo. Após ser atingido, é possível ver que o brasileiro bateu em desistência com um golpe. Paul Felder não percebeu e voltou a atacar, nocauteando Charles via Ground and Pound. Vendo que o brasileiro havia desistido do combate antes mesmo do nocaute, a má fama de Charles de ser um lutador fraco e que desiste sobre pressão voltou com tudo. Além disso, grande parte da mídia passou a acreditar que o brasileiro havia chegado em seu teto no UFC e que, a partir de então, ele seria um atleta que fica no meio do ranking, mas que nunca chegaria a disputar o cinturão. Mal sabiam eles que essa seria a última derrota de Charles do Bronx, pelo menos durante um longo tempo. Seguindo sua trajetória no peso leve, Charles demorou seis meses para se recuperar da derrota, sendo escalado para enfrentar o veterano Clay Guida no UFC 225. E sem muitas dificuldades, Charles finalizou o carpinteiro em apenas dois minutos do primeiro round. Por causa da finalização, essa foi uma das vitórias mais importantes da carreira do brasileiro, porque ele igualou o histórico recorde de Royce Gracie de mais vitórias por finalização na história do UFC. Mais uma finalização e Charles entraria para a história como o maior finalizador de todos os tempos no UFC. E sabendo disso, Charles levou apenas três meses para lutar de novo, naquele que seria o palco perfeito para sua grande vitória, no ginásio Ibirapuera em São Paulo, a sua terra natal. O oponente da vez seria Christos Gagos, que faria sua estreia no UFC. E infelizmente para o americano, ele ficou do lado errado de um duelo histórico, já que no segundo round, Charles do Bronx encaixou o mata-leão e se tornou o maior finalizador da história do UFC, batendo a marca do lendário Royce Gracie, que detinha um recorde há mais de 24 anos. Essa foi a maior vitória da carreira do garoto do Bronx. Bom, pelo menos até agora, já que muitas coisas ainda aguardavam o brasileiro. Só que antes de seguir em frente, hora de um acerto de contas. Oito anos depois, em dezembro de 2018, Charles foi escalado para enfrentar novamente Jim Miller, responsável pela primeira derrota de sua carreira. E Charles conseguiu sua vingança em apenas um minuto de luta, encaixando o mata-leão e expandindo seu recorde de finalizações. Fechando 2018 com três vitórias, Charles já voltou a competir dois meses depois da luta contra Miller, em fevereiro de 2019, em Fortaleza, capital do Ceará. Seu oponente seria a promessa sueca David Teimo. O brasileiro começou o combate brincando e provocando Teimo, e quase pagou muito caro por isso. Um diretaço do nórdico o acertou em cheio, quase conseguindo o nocaute. Mas Charles conseguiu sobreviver, quase nocauteou o Teimo e conseguiu a vitória por finalização. Quarta vitória seguida de Charles do Bronx, que agora fazia oficialmente parte do ranking dos leves, ocupando a 15ª colocação. Três meses depois, mais um acerto de contas. Charles encarou pela terceira vez Nick Lance, nocauteando no segundo round e subindo mais duas posições no ranking, ocupando agora a 13ª colocação. E pra fechar 2019, Charles conseguiu mais um nocaute, vencendo Jared Gordon em novembro. O problema é que esse foi o sexto atleta desranqueado seguido que o Charles enfrentava, e por isso, o brasileiro não subiu mais nenhuma posição com a vitória, se mantendo em 13º. Já estava na hora do Charles voltar a enfrentar grandes nomes, alguém do top 10 pra cima. Ele já estava com uma das maiores sequências de vitórias da divisão. Foi então que Charles conseguiu uma luta contra o ex-desafiante ao cinturão, Kevin Lee, oitavo colocado do ranking da categoria. O duelo ocorreria no evento principal do UFC Brasília, em março de 2020, e seria mais uma luta histórica para o Charles, já que esse foi o primeiro evento a portas fechadas do UFC. Sim, a pandemia do coronavírus havia começado, e traria sérias consequências não só para o mundo inteiro, mas para o UFC, principalmente para a categoria dos leves e seu invicto campeão, Habib Nurmagomedov. Em uma arena vazia em Brasília, Charles e Kevin Lee se enfrentaram em uma luta que teve o início equilibrado, mas Lee cometeu o erro de tentar uma queda em Charles, com o pescoço exposto. E como de costume, o brasileiro sabia o que fazer e encaixou uma justa guilhotina no americano, faturando sua sétima vitória consecutiva e decolando para a sétima posição do ranking dos leves. Mas como foi mencionado agora há pouco, a pandemia traria consequências mais graves do que a simples ausência do público. Em julho de 2020, Abdumanap Nurmagomedov, o pai de Habib Nurmagomedov, faleceu vítima da Covid, uma tragédia que abalou completamente o campeão dos leves. E por isso, após defender seu cinturão pela terceira vez, despachando Justin Gaeth em outubro, Habib anunciou sua aposentadoria do MMA, afirmando que não possuía mais vontade de competir sem a presença do seu grande mentor e melhor amigo. O presidente do UFC, Dana White, ainda tentou fazer com que o russo mudasse de ideia, mas se Habib realmente se aposentasse, uma grande mudança ia acontecer na categoria. O cinturão ficaria vago. Geralmente, quando o cinturão ficar vago, o UFC agenda um combate entre os dois primeiros colocados do ranking para definir o novo campeão. Mas como o primeiro colocado, Justin Gaeth, tinha acabado de ser finalizado pelo Habib, e o segundo colocado, Dustin Poirier, tinha assuntos inacabados com Conor McGregor, o UFC precisava de outros dois lutadores para disputar o novo cinturão caso Habib realmente se aposentasse. Depois de Habib, Charles tinha a maior sequência de vitórias da categoria, mas ele ainda não podia ser incluído nessa nova disputa, pois ele ainda era o sétimo colocado do ranking. Para disputar esse cinturão, o Charles precisava de uma grande vitória contra alguém da elite da categoria. Só assim ele conseguiria entrar no top 5 e poderia ser considerado para disputa pelo título. Mas ele precisava dessa luta o mais rápido possível, antes que o UFC tornasse oficial a aposentadoria de Habib e determinasse a nova disputa pelo cinturão vago. E assim, com apenas três semanas de preparo, Charles Dubronx conseguiu a maior e mais importante luta de sua carreira. O brasileiro foi escalado para enfrentar o temido Tony Ferguson, terceiro colocado do ranking e também conhecido como o bicho papão da categoria. Era a oportunidade perfeita, mas também seria o maior desafio da carreira de Charles até então. Havia um motivo para que Ferguson fosse chamado de bicho papão. Ele era famoso por deformar seus adversários e, por isso, o brasileiro foi considerado como o franco azarão para a luta. O combate foi marcado para dezembro de 2020 no UFC Apex, o QG do UFC. E mesmo com três semanas de preparo, aquele que deveria ser o maior desafio de Charles Dubronx acabou sendo a melhor performance de sua carreira. Em uma verdadeira aula de grappling, Charles dominou Tony Ferguson em cada segundo da luta. Uma cena que parecia inimaginável e nem mesmo os comentaristas do UFC estavam acreditando no que estava acontecendo. A luta, inclusive, quase acabou no primeiro round, quando o brasileiro encaixou uma chave de braço em Ferguson, mas o bicho papão se recusou a desistir da luta. E mesmo gritando de dor e agonia, ele aguentou a pressão até o suar do gongo. Ferguson ainda conseguiu ser o primeiro lutador desde 2014 a chegar em uma decisão dos juízes com Charles. Mas o resultado era um só. Charles venceu claramente todos os rounds e faturou a maior vitória de sua carreira. Somando agora oito vitórias seguidas e decolando para a terceira posição do ranking da categoria. Agora sim, oficialmente, Charles Dubronx era da elite do peso leve. Após a vitória, Charles resolveu tirar um tempo para aproveitar a família. Ele então viajou com eles até o sítio, onde o sinal não pega muito bem. Só o celular do seu pai que funcionava em determinados pontos do sítio. Mas em um belo dia, o sinal do celular funcionou em um lugar onde geralmente não entrava sinal. E ele viu que havia uma série de ligações. Francisco chamou seu filho para ir na cidade, onde lá eles pegariam o sinal e saberiam o que estava acontecendo. Os dois pegaram o carro, foram dirigindo e no meio da estrada, o sinal finalmente funcionou no celular de Charles. E ele recebeu um e-mail do macaco, seu treinador. E ao terminar de ler, o brasileiro já começou a chorar. No e-mail estava escrito o seguinte. Parabéns, meu filho. Aquilo que era o seu sonho, ser ou não o nosso, ser ou não a realidade, ser o novo desafiante ao cinturão. Ah, eu nem li mais o resto. Já comecei a chorar. E aí, tipo, meu pai. O que foi? O que foi? O que foi? Aí eu peguei e viro assim e falei. Eu vou lutar pelo cinturão. Habib oficializou sua aposentadoria e abriu mão do cinturão. Sendo assim, na ausência de Gate e Poirier, o novo cinturão seria disputado entre Charles Dubronx, terceiro colocado do ranking, e o ex-campeão do Bellator, Michael Chandler, quarto colocado. O combate seria a luta principal do UFC 262, marcado para maio de 2021. E finalmente, depois de 11 anos, 27 lutas, várias derrotas e com muitas dúvidas a respeito de sua capacidade, o menino da favela que entrou com 20 anos dentro do UFC, finalmente disputaria o cinturão mundial, com 31 anos de idade. Na história do UFC, ninguém nunca levou tanto tempo para disputar um cinturão, mas o importante é que o dia finalmente chegou, o dia que Charles sempre soube que chegaria. O problema é que parecia que ninguém, além do próprio Charles e sua família, acreditava na sua vitória. A grande maioria dos fãs, mídia e até outros lutadores, acreditavam que o brasileiro seria despachado pelo americano. Chandler é conhecido por sua explosão e por sua força, e por isso, as pessoas acreditavam que no momento em que o americano encaixasse suas bombas, o brasileiro não aguentaria pressão e se entregaria, similar ao que aconteceu com Paul Felder. Charles era o grande azarão, e Chandler já estava pensando no futuro, em lutas contra McGregor, como se a vitória contra Charles já tivesse garantida. E ele fazia questão de questionar a garra do brasileiro. Afirmava em diversas entrevistas que Charles era fraco e sem coração de campeão. Mas as provocações de Chandler e os comentários da mídia não surtiam efeito. Charles se manteve quieto e positivo, apenas esperando pelo grande dia. E lá estava, 15 de maio de 2021, UFC 262, Houston, Texas. Chegou o momento, nesse dia, Charles Dubronx, o menino com reumatismo, sopro no coração, e com 50% de sua vista, aquele que nem deveria sequer conseguir andar direito, agora entrava no octógono como desafiante ao Cinturão Mundial dos Leves. Finalmente, depois de ficar 3 anos nas mãos de Habib, o Cinturão dos Leves conheceria o seu novo dono, o novo rei da categoria, Charles Dubronx e Michael Chandler, para definir o novo campeão mundial. Charles começou na trocação, chutando as pernas de Chandler e mantendo a distância, até que a bomba do americano fez seu primeiro contato com o rosto de Charles, já abrindo um ferimento em seu olho. O brasileiro balançou e já buscou a queda, mas foi pego em uma guilhotina, da mesma forma que Pets e Lamas o finalizaram. Mas dessa vez, Charles soube escapar e foi até as costas de Chandler. Finalmente Chandler se livra da pegada e a luta volta a ficar em pé, e não demorou muito para que outra bomba do americano entrasse no rosto de Charles, que dobrou os joelhos mais uma vez. E Chandler conectou de novo, e de novo, e de novo. Charles foi à lona e Chandler partiu para cima com tudo, bombardeando o brasileiro com força total, e parecia que os críticos estavam certos. Charles estava prestes a sucumbir à pressão do americano. Logo no primeiro round, Chandler não parou de atacar, golpeando de novo e de novo o rosto de Charles. Mas o brasileiro não se entregou, diferente do que todos acreditavam. Ele se manteve ativo e atento, sem desespero, buscando uma forma de sair daquela posição. Mas Chandler não deu espaço e seguiu golpeando até o suar do gongo. Após um belo primeiro round, Chandler voltou confiante para o segundo, crente que agora iria nocautear o Charles. Confortável, o americano partiu para a trocação franca com a guarda aberta, e pagou o preço por subestimar o brasileiro. Um cruzado com a mão da frente surpreende Chandler, que vai ao chão com um golpe e entra em desespero. Charles persegue o americano e volta a golpear com joelhadas e socos. Chandler continua atordoado e corre para sobreviver, dando as costas para Charles, que o acerta novamente com o cruzado. Chandler vai ao chão mais uma vez. O brasileiro segue atacando, Chandler está claramente fora de combate, e o árbitro, por fim, encerra a luta, que definiu o novo campeão mundial. Há 11 anos que eu entrei aqui, e eu falei que eu era um menino no meu dos leões. Olha, eu estou te propondo e propondo para todo mundo que eu sou um leão no meu dos leões. Não era mais promessa e nem revelação. Direto do Guarujá, um novo dono do cinturão, Charles Dubronx Oliveira, o campeão mundial do UFC. Superando todas as críticas, todos os desafios da carreira, da vida e todos os seus problemas, o menino Dubronx finalmente vestiu o cinturão dourado no quadril, a coroa do rei da categoria mais disputada de todo o UFC. Mas agora não era hora de descansar, pois um grande perigo ameaçava o reinado de Charles. Vindo de duas vitórias seguidas contra Conor McGregor por nocaute técnico, Dustin Poirier, conhecido como o Diamante, seria o próximo desafiante ao título, a primeira defesa de cinturão de Charles. Com apenas uma derrota nas últimas 10 lutas, Poirier vivia o auge de sua carreira. O único que conseguiu pará-lo foi Habib Nurmagomedov. Muito completo, boxe afiado, mão pesada e faixa preta de jiu-jitsu. Dustin tinha tudo para destronar Charles e ainda vivia o auge de sua popularidade, por ter sido o primeiro e único a nocautear McGregor no UFC. Apesar de ter conquistado o título, Charles ainda não tinha o respeito do público, pois todos acreditavam que Poirier era o rei sem coroa, que ele era o melhor atleta do peso leve. Mais uma vez, Charles se viu lutando contra o mundo inteiro, pois ninguém acreditava que ele seria sequer páreo para o americano. Na verdade, o único que elogiou o brasileiro e admitiu que ele era um grande desafio foi o próprio Poirier, mas o resto do mundo estava certo de que Charles seria destronado pelo Diamante. O combate foi marcado para dezembro de 2021, no UFC 269, em Las Vegas, e durante as coletivas de imprensa e outros compromissos de mídia, Charles era totalmente ofuscado e mal chegava a receber perguntas dos jornalistas. Todas iam para Poirier. Mas por causa do respeito mútuo entre os dois, o clima permaneceu amistoso entre Charles e Dustin. Inclusive, ambos prometeram que fariam uma doação um para o outro depois da luta. Charles prometeu que doaria 20 mil dólares para a instituição de caridade do Poirier e o americano prometeu que doaria 100 mil reais para o projeto social de Charles, no Guarujá. Para os pessimistas, o duelo serviria apenas para tornar oficial a coroação de Poirier, mas para os realistas, essa luta definiria de uma vez por todas quem é o melhor peso leve do mundo. O combate começou de forma assustadora para Charles, que levou uma bomba de Poirier em apenas 15 segundos e já perdeu o equilíbrio. Charles se manteve na luta e os dois passaram a trocar golpes em pé. Poirier mirando a cabeça do brasileiro e Charles mirando a barriga, buscando minar o gás do desafiante e fazê-lo cansar. E novamente, uma bomba do americano acerta Charles. Dessa vez, o brasileiro vai à lona. Ele consegue se levantar, mas Poirier não dá espaço, caçando o brasileiro em pé pelo resto do round. Cada soco de Poirier fazia Charles balançar. Existia uma notável diferença de força entre os dois. Após sobreviver ao primeiro round, Charles voltou no segundo round focando na luta agarrada. Demorou, mas ele conseguiu levar a luta para o solo e passou a grande maior parte do round por cima do Dusty, vencendo essa segunda parcial. Após levar uma série de golpes na linha de cintura e pela luta agarrada de Charles, Poirier voltou para o terceiro round mais cansado. O campeão aproveitou e voltou a investir na luta agarrada. E dentro de um minuto, ele subiu nas costas de Poirier como uma mochila, encaixou o mata-leão e por fim, forçou o desafiante a bater em desistência. Charles Dubronx defende seu cinturão dos leves pela primeira vez e prova que todos os críticos estavam errados. Ele aguentou a pressão, passou por dificuldades e conseguiu superá-las para conseguir a vitória. E agora já não tinha dúvida. Charles Dubronx é o melhor peso leve do mundo, o legítimo campeão da categoria. Acima de tudo, essa tua humildade constrói em você um herói. Porque campeão é aquele cara que está com o cinturão na mão. Aquele é o campeão. O que é que discutir? Agora o herói é aquele cara que tem o cinturão na mão, mas consegue transformar a vida das pessoas pela sua história. E você é um cara que transforma a vida das pessoas através da sua história. As palavras do grande Renato Cariani não poderiam se encaixar melhor. Charles Dubronx não é só um campeão. Ele é um herói nacional, um exemplo de superação, de perseverança. Alguém que preferia morrer do que passar o resto da vida sem ao menos tentar perseguir seus grandes sonhos. Que passou por cima de todo tipo de problema pessoal, financeiro, físico e até pelo julgamento dos outros. Tudo isso para provar ao mundo e para si mesmo do que era capaz e realizar seu grande sonho, se tornar campeão mundial. Não importa quanto tempo Charles vai passar segurando esse cinturão, alguns meses ou vários anos, o menino do Bronx merece ser lembrado para sempre por sua humildade, sua trajetória e por todas as adversidades que ele superou. O nosso novo herói nacional tem nome e ele se chama Charles Oliveira, o campeão do UFC e campeão da vida. E é isso pessoal, esse foi mais um vídeo do quadro de histórias. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri